Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal estou aqui mais uma vez com Elden Ring, a versão do PC para a gente fazer um teste na RX 6600 XT, placa Gigabyte enviou, já tem um tempinho aqui para o canal, a gente tem um review, se você ainda não assistiu o link vai estar aí na descrição e a gente vai jogar um pouquinho aqui do Elden Ring e fazer uma comparação com a versão do PS5, mas comparação no que eu lembro que foi a versão do PS5, porque eu joguei muito tempo, então ainda tenho muito fresquinho aqui, não vai ter nada lado a lado, vai ser só a impressão que eu tenho dessa versão aqui em relação a versão do PS5 então se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito é muito importante que você se inscreva aqui para eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo, se você for comprar uma RX 6600 XT para jogar o Elden Ring versão da Steam Verde, link na Terabyte, link vai estar aí na descrição, se você comprar o link você vai estar ajudando o canal e se você for comprar um poderoso PS5, quinta-feira agora a gente vai ter a live poderosa às 15h para 16h para você poder garantir o seu poderoso, beleza? Sem mais delongas, bora lá para o Elden Ring! Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20 Para comprar, basta tentar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou ir diretamente nas configurações do Windows Fuja da craqueagem com a GVGmon Então vamos lá pessoal, estou aqui com o Elden Ring no meu PC, que é um Ryzen 2700 já bem antigo O jogo está rodando a 3650MHz com um pequeno overclockzinho 16GB de memória principal, 3200MHz E também a RX 6600XT da Gigabyte A placa que é mais próxima ao chip do PlayStation 5 Embora ela seja mais simples do que o chip do PlayStation 5 Porém com um clock muito alto Então o jogo está rodando aqui em 1440p Com tudo no alto 1440p Configurações avançadas Alto, 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 alto Tudo no alto Em relação ao PlayStation 5, eu acho que o PlayStation 5 deve rodar com algumas coisas no alto E algumas coisas no máximo No olhômetro aqui Eu acho que a resolução aqui no PC 1440p Nativa Está mais alta do que no PlayStation 5 Por isso eu noto uma nitidez maior e menos ruído A versão do PlayStation 5 me parece ali um 1440p Eu sei que já deve ter testes aí na internet falando qual é a resolução certinha Mas eu acho que a qualidade dela é um pouco abaixo do 1440p nativo aqui no PC Essa é a impressão que eu tenho O resto, tudo me parece muito, 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 muito parecido A gente sabe que no PC a gente coloca algumas coisas no máximo e tal E a gente não consegue perceber a diferença A não ser que seja com um zoom de 400% Como alguns canais aí, alguns sites fazem Eu acho que a principal diferença aqui É que o jogo rodando no alto Aqui em Lingrave, que é uma das partes mais pesadas do jogo Logo no início do jogo É uma das partes mais pesadas Por isso que a galera acaba estranhando muito no PlayStation 5 Porque o Anti-Aliasing Embora esteja no alto Por conta da resolução, ele parece um pouco pior Aqui no PC E também por conta do desempenho O jogo tem muito stuttering Principalmente nessa parte aqui E lá pra perto da capital Alguns lugares o jogo realmente fica muito pesado E acaba caindo pra 48 quadros Por aí E isso dificulta um pouco Porque o jogo roda liso Perfeitamente liso No PlayStation 5 Quando você tá nas dungeons Quando você tá nos castelos e tal O jogo roda lisinho Mas é claro que você Não vai ter nenhum problema E eu não recomendo que você deixe de jogar o jogo De nenhuma forma Por conta desses problemas Que a FromSoft Sempre apresenta nos seus jogos Eu vou ligar aqui o Temidão O MC Afterbanner E a gente vai ver que o jogo Tá fazendo 60 quadros Perfeito 60 quadros Perfeito Coisa que o PlayStation 5 Ele não consegue fazer Nessa parte aqui É lógico que você pode dizer assim Porra, Balta Mas a versão do PlayStation 5 Roda com algumas coisas no máximo Beleza A gente vai botar Tudo no máximo aqui Pra ver como é E ver como o jogo vai funcionar Mas você não consegue notar Essa diferença visualmente É a diferença que só os inteligentes podem ver Aí já começou ali as quedas Caralho O Cavaleiro chegou ali Caiu o esquadro Vamos ver Vamos pro combate aqui Com o Sentinela da Árvore Vamos ver Como é que ele vai se comportar O 43 É foda 25 Vai entender Vai entender a vida no PC Vai entender a vida no PC Né 28 Sensacional Sensacional Aqui é assim Filho Nossa Também é Hollywood Aqui é assim Né Tá perfeito A gente vai deixar Exatamente como foi a experiência Aí no vídeo Porque O PC Muito embora Você tenha Peças Melhores Do que No console Porra É complicado né Olha Aí já estava fazendo 60 quadros Agora já caiu Vamos lá mais uma vez No Sentinela da Árvore Pra gente ver É No Playstation 5 A queda de quadros Ela É chata Né Enjoado Você tá jogando ali Porque ao olhar assim pro lado Dá aquele Stuttering Aqui você não tem Stuttering Mas quando eu cheguei ali No Sentinela da Árvore Isso não acontece no Playstation 5 Essas quedas Bruscas Não acontecem Bom Pode ser o que O processador Que é antigo Bom Tá com o overclock ali Não acredito que o processador Do Playstation 5 Seja Tão melhor Do que o 2.700 Nossa Caralho Agora já não caiu Estava esquentando Estava esquentando O PC Estava Estava frio ainda Né Vamos pegar o nosso Cavalão E dar uma volta Lá pra cima Onde 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 tem a ventania Né Vamos ver como é que fica lá O desempenho Esse jogo aqui Foi o Sei lá O primeiro jogo Que saiu no Playstation 5 Que Teve problemas Né Mas os problemas Na minha opinião Não chegou nem perto Disso daqui Aqui tá realmente Realmente Complicado Cara No PC Essa porra Você compra o melhor PC possível Mas os caras lançam O jogo Zoado Cara Então Né Olha lá 33 30 29 28 Né Isso Não acontece No Playstation 5 Cara Né Como é que vocês Explica O jogo Tá batendo ali 60 quadros Com 70% Da placa Né E de repente Cai pra 28 Coisas que só o PCismo Faz por você Caraca Esse tiro Teré guiado Aí é foda Vamos lá No Boss No Marget Vamos ver como é que fica Na 3080 Ti Ficou Perfeito Né A batalha A batalha com o Marget Ficou lisa 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 Ficou uma coisa Linda E bom É claro que eu Acredito que esse jogo Vai ser corrigido Né Que ele vai ficar rodando Perfeitamente em 60 quadros Aqui No computador Com uma configuração Dessa daqui Vamos ver 47 47 49 Bora lá Marget Isso cara Isso cara Ó Feiticeiro Roger Feiticeiro Roger Salva Aqui É Aqui Tá rodando bem Tá rodando direitinho Né É Eu também acredito Que a maioria das pessoas Hoje em dia Tenham processador Acredito Né Isso é Devaneios da cabeça Do Malta Um processador melhor Que o 2700 Né Opa Né Isso é Coisas da cabeça Do Malta Mas É Talvez Com um processador melhor Você consiga Ter um desempenho Não sei É Sem essas quedas Que eu tô tendo Né Eu não tenho como Cravar aqui Que é o Processador Pô Vai matar o Feiticeiro? É Mas eu acredito Que não Depois a gente Vai botar aqui Caneiro Que isso cara Matou o Feiticeiro Roger? Que isso Pô Só matar o cara Que eu morro também Bom Então a batalha Aqui funcionou É A princípio Funcionou bem Cara Uma coisa que Eu Que eu Noto muito Na Na MD Eu sei que tem como Você travar o clock Da placa Sempre no clock Máximo Mas o clock Nas placas da MD Parece que variam Demais Demais Mas também nos outros jogos É Eu não sinto Tanta diferença Assim Você vê ali Ó É 2000 Aí cai pra 1700 Aí depois vai pra 2500 É É Realmente Estranho Mas aqui Tá liso 60 quadros Vamos aqui pra fora 57 Que isso cara Eu não sei jogar Sem escudo Tá vendo Aqui tá liso Vai entender A vida do Pcista Cara Pcista nasceu Pra sofrer Infelizmente Né Aqui Tá lisinho Aí Quer dizer Nessa qualidade Aqui no alto Me parece Um pouco Melhor Que o Playstation 5 Por causa Da resolução Mas Né É O veredito Da parada É que Tanto no Playstation 5 Quanto no PC Porra Os caras fizeram Um trabalho Que poderia ter sido Melhor Não vou dizer Que é ruim Porque o jogo É bom pra caralho Né Mas Pô O trabalho Poderia ter sido Melhor Bora Bora Isso cara Não Não me mata não Vai dar outro load Os caras vão sair do vídeo Malu Né Vamos botar no máximo Aqui Pra gente botar no máximo A gente tem que sair do Pra gente botar no máximo A gente tem que sair do Do game Vamos lá Bom Então vamos lá pessoal Tô aqui com tudo no máximo Agora Né Agora a gente nota que Realmente é É Dá pra notar a diferença No ambiente Ocluso Um lado Da igreja Né Nas sombras Até na grama Até na grama Né E aí Já aparecem Os É Não tá tão É Quando vira pra cá Já aparece O O Stuttering Do Do Play 5 Né Mas Vamos lá A placa de vídeo Agora tá com O seu clock No máximo Né 52 53 Vou mostrar pra vocês Aqui né Que tá Tudo no máximo Sentinela vai vir Por cima de mim Cheio de ódio Ó Tudo no máximo Né Ação Profundidade de campo Sombra Iluminação Volumetria Volumetria Parece melhor Sombreamento Já tava no alto Qualidade da grama Tem diferença Vamos ver como é que fica o combate Com sentinela Pegar o bug espectral 47 51 39 27 É difícil né Cara Difícil Cara O jogo tá rodando No SSD O jogo tá rodando No SSD E bom Isso aqui faz Muita diferença Porque Pô Dá uma travada Ali Pô Você tá matando O inimigo O inimigo já te mata Na alma direta Né Tu deixa ele na alma Ele vai lá E te mata Né É Com um hit Pô Imagina dar uma travada Dessa escrota aqui Tu tá lá tentando matar O inimigo Então Porra Complicado demais Né Nossa Mano Vai vir aqui embaixo Também sentinela Vai ficar bugado ali Agora Isso pode ser Também É Como o jogo Tá rodando Em placas Da AMD Né E da NVIDIA Tá rodando melhor Eu tenho a 2080 Super Aqui Que eu poderia testar Mas antes da 2080 Super Eu vou fazer um vídeo Da 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 3050 Então vamos botar aqui em 1080p Vamos lá Tudo no máximo 1080p Cara É Me parece Zoado É óbvio que pode Porra Ser o processador Né Pode ser o processador Também Talvez você precise Como é um jogo De mundo Aberto E tal Né Mas Talvez A placa Vai a 99% Né Quando tá em 1440p Então é difícil Né Cara É difícil Eu achei Que a versão Do Vamos ver No Temidão Né No 4 Vamos ver No 4 4K 37 A placa De vídeo Tá lá Em 99 De repente Ela cai Pra 80 Viu Tá bonito Pra caralho Com tudo No máximo É Foda Pra tu jogar Assim Sei lá Você tem que ser Meio doido Cara É igual Tipo Modo Modo Qualidade No Playstation 5 Porra Ninguém usa Aquela merda Não é possível Não é possível Depois que você Bota em 64 Você não consegue Mais jogar Assim Pelo menos Não tem queda Né Vamos ver Pelo menos Não parece Ter quedas Bisonhas Até aumenta O FPS Enquanto Vai pra Briga Que doido Né Cara Que doideira Cavalo do bug Espectral Voador Né Doido Vamos voltar Pro 1440p Que é o nosso 1440p 60 quadros Ó Liso 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 Sem nenhum Stuttering Aí do nada Vamos ver Se vai ter A esquerda Do bisonha Beleza Beleza Aí tu vem pra cá E o ingrave O ingrave Parece ser o maior Problema do jogo Né 54 É a placa É a placa Tá praticamente Toda Sendo Utilizada Ali Bom cara É É muito Pecismo Né Eu sei que é muito Pecismo Mas É interessante A gente fazer Esses testes Pra ver Pra comparar Né Porque é uma placa Que custa Basicamente Só a placa É óbvio Né Você consegue Encontrar Essa placa RX 6600 XT Por 3,900 Na terabyte Né Eu acho Uma excelente Placa Eu já fiz O review Dela aqui Gostei muito Do que ela Apresentou Só que o Welding Ring Infelizmente Ele não é Parâmetro Né É A versão Do Playstation 5 Me parece Melhor Do que isso Aqui Né Quando eu testei Na 3080 Ti Eu fiquei Maravilhado Com a versão Do PC De tão Liso Lindo Que ficou Né Bem melhor Né Consideravelmente Melhor Do que a versão Do Playstation 5 Mas aí Quando você pega Um hardware Embora seja Um pouquinho Pior Do que o Playstation 5 Pra comparar É o videogame Na minha opinião O console Se sai melhor E É aquela Parada Né Pra você Jogar O console Ele tem Um custo Benefício Muito melhor Do que Você Montar Um PC Pra jogar Né E a gente Sempre tem O PCista Né O cara Que vende Uma placa De vídeo Pra comprar Outra E o cara Consegue Tirar Ali a diferença O cara Fica preso No eterno Pecismo Né Por conta Do Temido Upgrade Então Cara Tipo assim O jogo Ele roda Bem Mas Porra Tem uns Problemas Que são Chatos Vamos ver O dragão Quando ele Tacar o Fogo Vamos ver O que vai Acontecer Toma Filha Da P*** Toma 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 Vamos ver É Bom Parece Muito Parecido Com o desempenho Do console Cara Muito Muito Talvez o gráfico Esteja Um pouquinho Melhor Por causa Da resolução Não Tem como Você ter Um Um Veredito Porque a parada É inconstante É Chegou a cair Ali Bastante Agora Parabéns Para FromSoft E Sua Porra Incompetência De Tomar A rabada Do dragão De conseguir Lançar O jogo Ruim Em todas As plataformas E No Xbox Series X Eu acho Que está Pior ainda Do que No Play 5 E é Engraçado Até Porque eu não tenho Series X Aqui Mas é Engraçado Como Os jogos No Playstation 5 Mesmo Tendo um Hardware Inferior Aí 28 Complicado Mesmo Tendo um Hardware Inferior Ele Consegue Consegue Rodar Melhor Os jogos Bom Galera É É Isso Aí O jogo Ele roda Com Problemas Então É Isso Aí Você tem Que Montar Uma Configuração Aqui No PC É Possível Você Fazer Isso E Tentar Atingir Os 64 Talvez Colocando Algumas Coisas No Baixo Foi Algo Que eu Não Tentei E Talvez Você Consiga Se Livrar Das Quedas Mas Eu Acho Que isso Ainda Vai Ser Corrigido Eu Acho Que Isso Ainda Vai Ser Corrigido Então Esse Aqui Foi o Desempenho Da RX 6600 XT Que é A placa Que a gente Tem Mais Próxima Do Chip Do Playstation 5 Ela Tem O Clock Maior Que o Playstation 5 Mas Ela Tem Menos Unidades Computacionais O Clock Dela É Bem Maior Cerca De 450 MHz Então Acredito Que isso Deva Equivaler Ela Ao Chip Do Play 5 E O Desempenho É Por conta Do Pecismo Aqui É Um Poco Pior Tinha Tudo Para Ser Melhor Até Eu Acho Que Esse Clock Alto Ele Faria Bastante Diferença Se A From Software Fizesse Um Trabalho Decente Não Mais Você Tem Que Avaliar O Que É Um Custo Benefício Melhor Para Você Para Jogar O Playstation 5 Ou Um PC Você Pode Comprar Na Terabyte Lembrando Playstation 5 Agora Quinta Feira Dia 24 As 15 Hora Vai Ter Live Poderosa 16 Hora Você Vai Poder Pegar O Seu Poderoso E Também A gente Vai Estar Sorteando O Play 5 Digital Aqui No Dia 31 Basta Você Virar Membro Do Canal Pelo Tipa Beleza Então Vou Ficar Por Aqui Eu Quero Que Você Coloque Nos Comentários O Que Você Tem Achado Do Pecismo Atual De Nova Geração E Se Você Teve Algum Problema Com Elden Se O Jogo Tá Rodando Bem Aí No Seu Computador Beleza Então É Isso Aí Eu Vou Ficar Por Aqui Próximo Vídeo De Pecismo Vai Ser Um Review Uma Análise Da 26 Caralho Qual A explicação Pra Isso Cara Até Esqueci Que Eu Tava Falando Bom Mas É Isso Vai Ser Um Review Da RTX 3050 É RTX Mais Baratinha Aí Que Você Pode Comprar Pra Não Usar O Ray Tracing É Óbvio Porque Eu Acho Que Não Vai Funcionar Bem Vamos Tirar Essa Prova Real No Próximo Vídeo De Pecismo Beleza Eu Vou Ficar Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Um Grande Abraço A Nós Tamo Junto Até Próxima Fui